O programa é um recurso do Ministério da Cidadania, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul e tem como característica a compra direta de alimentos de agricultores familiares, detentores da declaração de aptidão ao Pronaf. As entregas são quinzenais e beneficiam cerca de 150 famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no Cade Único e no Bolsa Família junto à Secretaria de Ação Social. Na proposta que iniciou em março de 2019 e terminou em maio de 2020, participaram 16 produtores de hortaliças e agroindústrias. O valor chegou a R$ 115 mil. O trabalho tem a supervisão da Emater e Secretaria da Agricultura de Cachoeira do Sul. Ano passado, o programa foi fundamental para os beneficiários que sofreram com a pandemia. Neste último ano, a gente estava fazendo duas entregas por mês, duas de cestas básicas, e estavam sendo beneficiadas cerca de 100 famílias a cada 15 dias. E essas famílias, de modo geral, não se repetiam. Então, eram 200 famílias diferentes atendidas por mês. Em outubro, através de uma nova proposta do PA, o município foi contemplado com R$ 70 mil, estando cadastrados 14 produtores, entre empreendedores de agroindústrias de panificação de ovos, leite e mel. Além disso, os kits contêm toda a variedade de hortaliças. É uma cesta bem variada. Ela tem alface, repolho, de modo geral, às vezes varia de uma para a outra. Mas alface, repolho, beterraba, cenoura, verduras de forma geral e tubérculos. E nessas últimas cestas, a gente adicionou um quilo de mel em cada uma delas. A distribuição está sendo feita pelos Centros de Referência e Assistência Social, o CRAS. Vale lembrar que a distribuição encerra no mês de maio, porém o serviço deve seguir em 2021, com uma carência que pode levar de dois a três meses. Produtores interessados em contribuir com a iniciativa podem entrar em contato com o escritório da Emater, como explica o coordenador Luciano Mazuin. E um dos critérios básicos é ter o DAP, a Declaração de Aptidão ao Pronaf. Para o agricultor que não tem a DAP ainda, entender em relação ao enquadramento, para o município de Cachoeira do Sul, ele não pode ter uma área que ultrapasse 80 hectares, ou seja, quatro módulos. A renda bruta anual, juntando renda rural e urbana, se tiver alguma outra renda fora, não pode ultrapassar de R$ 415 mil. A mão de obra tem que ser predominantemente familiar. Então, é sempre interessante que surjam novos produtos para serem ofertados nessas cestas básicas, visando também uma complementação alimentar das famílias carentes. O novo secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Fernando Cantarelli, se fez presente no local da entrevista e deixou claro que o objetivo principal da pasta é estreitar os laços e fomentar o desenvolvimento rural em Cachoeira do Sul. Existem outros programas em que nós vamos estreitar esse relacionamento cada vez maior com essas entidades. Tanto EMATER, IRGA, as próprias universidades, a UERGS, a UFSM, a própria UBRA também, que existem muito trabalho de pesquisa que nós podemos aplicar no campo. E, sem dúvida nenhuma, o próprio Sindicato Rural, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e todas as entidades que trabalham nesse segmento, também quanto empresas. E, além disso, é um grande objetivo ouvir as comunidades do interior, porque nós temos que, como Secretaria da Agricultura, saber o que o interior, o que a área de produção precisa. Aí, sim, nós vamos conseguir desenvolver bem os nossos projetos e ter um bom encaminhamento para eles. Não adianta, às vezes, a Secretaria da Agricultura do município elaborar um projeto e, às vezes, não é isso que o município precisa ou que o produtor tenha interesse em produzir.